Olá, amigos e amigas de Casa Branca. Vim aqui hoje para tratar de dois assuntos com vocês que são de extrema relevância. E o primeiro deles é que nós entramos no período de flexibilização das medidas sanitárias, de retomada da atividade econômica no município. E nós temos que ter muito cuidado nesse momento. Nós queremos continuar numa crescente com relação à liberação das atividades econômicas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos tomar todas as precauções recomendadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde e pela nossa Secretaria Municipal de Saúde. Nós precisamos usar máscaras, nós precisamos que os comerciantes, as atividades religiosas, todos aqueles que lidam com o fluxo de público, com o ajuntamento de pessoas, precisam seguir as recomendações estabelecidas nos protocolos de saúde para que nós tenhamos sucesso nessa empreitada que estamos desenvolvendo. Nós precisamos da colaboração de todos, precisamos que vocês tenham consciência da necessidade de usar máscara. Como eu já disse, nós temos que respeitar o nosso próximo, nós temos que cuidar da saúde de todos nós e precisamos ao mesmo tempo retomar a nossa economia, retomar a nossa vida econômica dentro da normalidade que ela precisa para que o sofrimento econômico seja o menor possível. Precisamos da colaboração de todos, que todos se conscientizem da gravidade do momento que estamos vivendo e para isso eu imploro a vocês, peço a vocês, mantenham todos os cuidados necessários, utilizem a máscara, a máscara é extremamente protetiva com relação a essa doença, a essa contaminação com o vírus Covid-19. O segundo assunto é que a partir de quarta-feira nós estaremos liberando as atividades religiosas, os cultos religiosos serão liberados a partir da próxima quarta-feira. Para isso nós estamos editando um decreto, junto com o decreto nós teremos um anexo que estabelece os critérios para o funcionamento dos cultos religiosos e eu pediria aos padres de Casa Branca que mantenham contato com o padre Paulo na igreja matriz de Casa Branca para que obtenham junto com ele a cópia do decreto e o termo de compromisso que também nós precisamos que os padres estejam assinando, tanto Lagoa Venda Branca como também as comunidades aqui do município de Casa Branca. Pediria também aos pastores evangélicos que entrem em contato com a APKB, Associação dos Pastores Evangélicos de Casa Branca, que é presidida pelo pastor Cláudio Luiz Neto, da Igreja Comunidade Jesus Cristo é o Caminho, que se localiza ali na Lameda, Ganimé de José, 1860, o qual está programando uma reunião com os pastores para amanhã, terça-feira, às 19h, para que também dê a eles conhecimento do decreto e colhe assinatura no termo de compromisso para que as atividades dos cultos religiosos voltem à regularidade. Comunidades da Congregação Cristã do Brasil, as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia e outros cultos religiosos também, os afros e os espíritas, poderão se dirigir ao Departamento de Planejamento e Apoio Administrativo da Prefeitura de Casa Branca, no setor de atendimento ao público, que fica aqui na Praça da Matriz, no antigo Clube Casa Branca, ali poderão retirar cópia do decreto e também assinar o termo de compromisso para cumprimento das regras de retomada das atividades dos cultos religiosos. Muito obrigado a todos, mais uma vez pedir encarecidamente que todos se cuidem, fiquem em casa se não houver necessidade de sair pela cidade, usem máscara, mantenham o distanciamento, usem álcool gel para desinfecção das mãos e vamos nos cuidar para que nós possamos continuar nessa retomada das atividades econômicas. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, que Deus nos guarde e nos abençoe. Obrigado. Obrigado.